Olá, muito boa noite. Vemos novamente com informações do plantão Covid-19. E para começar, vamos com notícias a nível de Estado. O governo do Estado do Rio Grande do Sul divulgou o novo boletim com o total de confirmados de 190.572. O total de recuperados agora passa a ser de 176.768, total de óbitos de 4.782 e em acompanhamento 8.995. E também aqui em Lagoa Vermelha seguem as orientações para o uso de máscaras obrigatórios. Segue também o número para diz que denúncia, denúncias para descumprimento do decreto, onde você pode mandar fotos ou vídeos ou também, se preferir, você pode ligar no 190. E também a Prefeitura de Lagoa Vermelha junto com a Secretaria da Saúde de Lagoa Vermelha seguem divulgando o boletim com o total de casos positivos de 417, total de curados de 376 isolados, 35 zero internados e 6 óbitos. E a gente vai ficando por aqui, mas a gente volta a qualquer momento, tanto na Lagoa FM quanto na Lagoa TV com informações do Plantão Covid-19. E a gente volta amanhã aqui no seu Boa Noite Cidade com informações atualizadas do Plantão Covid-19. Tenham todos uma ótima noite.